Eu olhar, eu olhar, eu me vou abandonar Desejar, eu já serei lá do mar Me chama, que eu vou Pra me dar o seu amor Aí, se forrindo, é o cara Pra me dar o seu amor Na verdade eu nem sei Quantas vezes Sou balada, sou vocês Sou balada Lutuando pelo céu Louco que agora tem Lutuando pelo céu Louco que agora tem O chão cheiro de cadeira Na terra da barmané Mulher de novo Mulher de novo Pra lhe dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes Tenho que ficar Lutuando pelo céu Louco que agora tem O castelo de areia Na quebrada da barmané Lutuando pelo céu Louco que agora tem O castelo de areia Na quebrada da barmané Mulher de novo Saxx, 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 saxx Mulher de novo Valeu Vai, vai, vai Vai, cantor Yeah 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 Todos no apareço Get back, get back Yeah 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 Se inscreva no canal Lutuando pelo céu Louco de amor até O castelo de areia Na quebrada da maré Lutuando pelo céu Louco de amor até O castelo de areia Na quebrada da maré Yeah 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 Yeah